Vamos abrir o noticiário aqui, Vini, falando a respeito de Pia Sanheja, a nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Foi apresentada ontem, finalmente, eu até quando você falou o nome dela aqui, eu duvidei de você. Duvidou, né? Eu falei, será, Vini, que vamos aceitar? É. Nós, o país do futebol, uma pessoa de fora, uma estrangeira no comando da nossa seleção, você estava certo. Mas é, a CBF buscou essa reformulação, finalmente, né, Edgar, que a CBF abriu os olhos aí de vez para o futebol feminino e tem agora na Pia, que chegou em grande estilo, chegou com muita moral, tem essa esperança dela promover, quem sabe, essa reformulação aí no futebol feminino brasileiro. Ontem teve a coletiva oficial, ela foi apresentada pelo presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Me chamou muita atenção, Edgar, a Pia, ela deu a coletiva depois de apresentada pelo presidente da CBF, ela deu, ela fez a coletiva dela sozinha, né, não teve acompanhamento de ninguém, né, deveria estar lá pelo menos, né, o Marco Aurélio Cunha, junto com ela. Mas o Marco Aurélio ficou ali nas fileiras, né, o coordenador técnico da seleção feminina, que está um pouco questionado aí no cargo. Ficou fora da bancada, você quer dizer. Ficou fora da bancada, né, que geralmente, numa apresentação como essa, você tem ali o coordenador também. E na fileira, sabe quem estava também, Edgar? Quem, quem? O Vadão. O Vadão que foi demitido, estava lá. Ah, é digno, vai. Não, é assim, mas é algo que não é normal. É algo que não é normal no futebol. É verdade. Mas o que acontece, o Vadão, e eu acho até que de uma maneira digna, aceitou fazer um trabalho ali de transição para a pia, mostrando ali relatórios, o que vinha sendo feito, informações, porque é importante. Até porque ela mesmo já admitiu que ela não está familiarizada com o futebol brasileiro feminino, né, que ela tem o que? A observação de assistir alguns jogos, mas aquela parte de preparação do que é feito internamente, ela vai começar a conhecer agora, né? E ela está bastante empolgada, está muito feliz. Ela vai ter um olhar muito para as categorias de base. Isso que é legal, né, Vinícius? Isso. Porque já é um trabalho que ela estava fazendo. Pensando no futuro, né, Pauline? E agora pensando em aplicar isso aqui no Brasil, cuidar dessas categorias de base, que foi até um pedido da Marta, das nossas jogadoras. E assim, acho que foram feitas promessas para ela aceitar esse cargo, né? Ela falou bastante disso. Que coisas foram prometidas, né? Ações para que isso se viabilize. E eu acho que ela parece ser uma pessoa muito séria, que vai continuar ali e tocar um trabalho, se de fato cumprirem com os acordos, com os prometidos, né? Isso aí que a gente tem que ver também. E qual o tempo que vão dar? Porque ela falou um negócio muito importante, Paulinha, que é a ação para além do discurso. Porque esse discurso de reformulação, de reestruturação, foi feito, por exemplo, quando se apresentou a Emily, que foi a primeira técnica de futebol feminino. E ela não durou 10 meses no cargo. Então é preciso que se dê um pouco mais de tempo, que se tenha paciência. Ela vai ter esse trabalho com futebol de base. E o contrato dela é de dois anos, né? Com possibilidade de prorrogar mais dois. Exatamente. É uma coisa que realmente... Ela até falou uma coisa lá, que eu achei legal. Ela falou inglês, né? Ela ainda não está familiarizada com o português. Ela falou assim que não é uma questão de pensar em medalha, né? Mas sim nos próximos passos e fazer a lição de casa direitinho, porque daí os resultados chegam. E ranqueando melhor, né? É, porque, por exemplo, o ano que vem você tem a competição mais importante, né? Que é a Olimpíada, né? Por futebol feminino, né? Tem a Copa do Mundo também, que foi disputada agora. Mas a Olimpíada também é bem significativa. Se o Brasil perder essa Olimpíada, já vai botar o trabalho dela em cheque? Não, né? Tem que dar um tempo, né, Vini? É preciso um tempinho a mais. E o trabalho de condicionamento físico também, né? Porque a gente viu outras... Falou disso. Falou bastante. Porque é notório isso, né? E ela fez o trabalho nos Estados Unidos, eu diria, onde ela foi bicampeão olímpico. Ela até falou assim, ó, eu quero trazer a mentalidade e o físico da seleção americana e quero trazer a organização da seleção sueca, que ela também já trabalhou, estava trabalhando nas categorias de base lá da Suécia agora. Então, isso é um fato muito importante, porque a gente sofreu bastante com isso na Copa do Mundo. Foi perceptível, Vini, e eu tenho certeza, cara, pelo talento das meninas, e que fazem o que podem, hein, com o condicionamento que tem. Se forem bem condicionadas fisicamente, não tenho dúvida que essa seleção aí vai ser campeã e num prazo ainda curto até a apostaria, viu? Exatamente. A gente tem um videozinho da Pia. Campeão mais de uma vez, né? É. A gente tem um videozinho da Pia, que a gente pode mostrar agora, no momento que ela chegou. Vamos ver. Ela é bem simpática, né? Bem agradável, olha lá. I just want to tell you how excited I am to be coaching the country of football, Brasil. To bring out the best performance in each other together. Let's go, Brasil. Nunca aconteceu, né, com a seleção brasileira de ter um técnico estrangeiro. Eu sei que já aconteceu com jogadores brasileiros de treinarem ou jogarem em seleções estrangeiras. E aí, nesse caso, pelo menos com jogadores, jogadores brasileiros não podem jogar na seleção brasileira se jogarem por outra seleção de outro país. Acho que teve um brasileiro na Alemanha, inclusive, na seleção alemã, uns 10 anos, mais ou menos. É a primeira vez que tem uma técnica. Técnica estrangeira, a técnica brasileira foi a Emily, né? Agora, primeira vez técnica estrangeira. No masculino, sempre teve esse receio, né, Edgar? Sempre que se falou numa possibilidade, todo mundo tem um pé atrás. Não, mas tem muito técnico brasileiro aqui. Agora, no futebol feminino, vai ser interessante fazer essa observação. Com certeza, ela vai promover ali, né? Um novo estilo de jogo, uma nova leitura, uma nova mentalidade, que é o mais importante. A gente espera, de fato, aí, quem sabe uma evolução no futebol feminino. E a gente vai, é claro, tá na torcida. Mas o que mais me impressionou nessa tua reportagem aí, Vini, nessa tua fala, foi a Paulinha, cara. Mostrando que... Não, Paulinha... Eu tô muito envolvida, eu tô muito envolvida agora com esse assunto. Vai ser completamente diferente depois das férias. A gente achava que ela só conhecia o pato. Fez uma preparação. Nossa, eu tô agora... A time feminina da Islândia, ela sabe de qual. Nossa, joguei com elas lá, vocês não sabem.